Nós estamos aqui com um amigo, uma aventura, e nós chegamos a esse lugar aqui, perto de Coronel Linhares, em Baré, aqui na, já perto de Lavras do Sul, Bagé, São Gabriel, nós encontramos um montão de filhotes de gerino, esse gerino, vou mostrar pra vocês, vem pra cá, Marcos, aqui, Marcos, aqui tá, olha isso aqui, é uma nuvem, é uma nuvem, impressionante uma nuvem, que coisa impressionante, Marcos, Marcos, olha ali, que coisa impressionante, gerinos, massa, que coisa, nossa, se vocês vissem isso aqui, olha aí, olha aí, olha aí, que coisa impressionante, até podia pegar mais, assim, olha aí, é impressionante, que massa, que legal, aí eles estão indo embora, aqui, 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 aqui,